Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 tanto desse suco, que nojo. Ele tá estranho. Não é, amor? Não faz assim, não, ai. Corta o negócio pra mostrar direitinho. Eu sabia que ele tinha alguma coisa dentro. Você tá tampando a filmagem. É, né? Mostra lá. Isso é o que a gente toma, gente. E ninguém acredita. Iria tomar isso no Natal, sabe? Pensa se eu levo isso pra minha família e as pessoas tomam. Ainda bem que eu dei a ideia de abrir a caixinha. Porque se não, todo mundo tinha tomado. Minha avó ia tomar. Tem um bicho ali, ó. Amor, é um bicho. Ele não sabe qual, né? É um absurdo eles venderem isso pras pessoas, ó. O bicho, eu não sei qual. Parece um pedaço de bicho. Ó. Pode pôr ele. Tá um absurdo. Aqui. Aqui. Tá um absurdo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto